Muito boa tarde, Gabriel. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, prazer todo meu aí. Vamos trocar uma ideia, bater um papo aqui nesse fechamento. Vamos lá, Gabriel. Vocês cobrem, vocês principalmente cobrem muito agroindústria, né? Como é que está o setor agrícola nesse momento? Como estamos, como foi esse primeiro semestre do ano? Comodities estão caindo a nível internacional, mas como o setor está reagindo? Super safra, exportações recordes, qual que é o quadro em geral do setor agro nesse primeiro semestre do ano? Então, é uma excelente pergunta, na verdade, porque nesse momento do ano a gente está partindo para a troca de safra. A gente está encerrando a safra 22, 23, né? Que passou agora, começa... A safra sempre começa no meio, vai até meio a meio do ano. E agora a gente está começando. Então, começam a sair as primeiras projeções, as primeiras expectativas das empresas. Lembrando que são empresas mais de commodities. Então, as empresas sulcro-alcooleiras, como a Jale, São Martinho, e também as de grãos clássicas, né? Como a CLC e Brasil Agro. Então, esse é o momento de expectativa, porque elas têm movimentos meio diferentes. Porque a gente pode fazer etanol e açúcar com a própria cana, e também tem os próprios grãos. Os grãos em si, eles estão sofrendo um pouquinho ultimamente, tá bom? Muito por conta do superávit do mundo. A gente está com uma oferta maior, um pouquinho maior que a demanda. Então, isso dá uma pressionada para baixo nos preços. Além, é claro, do El Ninho, que já foi confirmado, né? Esse grande evento aí para os próximos pares de anos. Então, é algo que está pressionando um pouco para baixo as commodities agrícolas clássicas, como os grãos. Mas, por outro lado, a própria cana, né? Saiu aí os movimentos de que o açúcar está em uma alta bem interessante. Então, sim, o setor está com um mix de emoções. E a mesma coisa a gente pode até falar para as próprias empresas de celulose. Apesar de ser de baixa volatilidade, as três principais empresas da Bolsa, né? Suzano, Irani e Klabin, elas estão numa fase de encerramento de projetos. De grandes projetos de expansão. Então, a gente também vai pegar esse momento agora para capturar as sinergias das primeiras obras que estão sendo encerradas. Então, realmente, agora é o momento de começar a botar o pé na massa para toda a preparação que a gente teve nesses últimos momentos. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de empresas, então, no específico, né? Porque a gente falou de grãos, falamos de também outros setores, de setor sucro-racolheiro. Eu queria te perguntar, comecei a te perguntar sobre setor de grãos. Vamos falar de setor de grãos. E o que esperar também até o final do ano. Perfeito. Então, para a gente contextualizar, na Bolsa são duas grandes empresas de grãos produtoras agrícolas. É tanto a Agro 3, que é a Brasil Agro, quanto a SLC Agrícola. Elas duas estão nesse momento aí de soltar para as ações da safra. A Brasil Agro ainda não soltou para fazer barulho, mas a SLC já soltou, por exemplo. O que a gente tem que perceber é o seguinte, que agora que a gente está vendendo o final da safra, o que foi colhido, o finalzinho ali, agora é o momento de vender. Então, agora é a hora da verdade, da gente pegar o preço das commodities e o preço do dólar. Como a gente está bem percebendo aí no dia a dia, o dólar está em queda livre desde o início do ano. Então, realmente, é um movimento complicado para as empresas, porque como elas vendem em dólar, dólar em queda não é tão bom para as receitas. Ao mesmo ponto que as commodities, como eu bem falei, elas estão nesse movimento de queda por sofrer. Então, as receitas, elas tendem a ter um pouquinho de queda. Mas, por outro lado, os custos também estão caindo na mesma proporção e até maior. Então, até conversei com alguns produtores rurais, a tendência é que a relação líquida, ou seja, receita e custos, fique positiva. Diferente até de momentos que a gente teve, mesmo com as commodities e dólar em alta, a relação estava negativa porque os custos estavam muito maiores. É só a gente lembrar, por exemplo, da crise da guerra da Ucrânia, né? Que os fertilizantes subiram muito e isso prejudicou muito os custos. Mas também os fretes, a gente costuma esquecer dos fretes, mas eles são os grandes vilões aí, eles não caem desde a pandemia. É realmente uma pedra no sapato. Então, a gente tem que pensar que esse é o grande movimento aí das próprias commodities, tanto o Brasil Agro quanto a SLC. Perfeito. Agora, só agora pensando em grãos também, eu pensei em outra empresa, não sei se você também tem essa cobertura, da Boa Safra, né? Porque não é uma empresa de grãos diretamente, é uma empresa de tecnologia que trabalha com grãos, né? Ela faz questões de mixagem de grãos, trabalha com questão biológica de grãos. Como que estão essas empresas de tecnologia, de biotecnologia ligadas ao campo? E você acha que são oportunidades interessantes para o investidor pessoal física? Então, é até engraçado a gente falar porque as empresas mais de tecnologia, as novatas da Bolsa, elas vão acabar se aproveitando mais do plano safra que foi anunciado. Por quê? Porque a gente no agro, a gente fala que tem dois momentos. Três momentos, na verdade. O antes, o dentro e depois a porteira, que a gente chama. Porteira é basicamente a fazenda. Então, o antes da porteira é o quê? É o pessoal dos insumos. Então, aí entra a Boa Safra, a AgroGalax, que é varejo, a própria Três Tentos, que está meio que nas três etapas, né? Na verdade, antes e depois. Ela não produz, né? Ela não faz a produção agrícola. E, ao mesmo passo, o depois da porteira já é mais as empresas de logísticas. Aí eu já não tenho essa cobertura. Mas as empresas de antes, por elas trabalharem com os insumos e com as vendas, elas têm as margens um pouco mais apertadas porque, novamente, comprar e vender insumos é que nem varejo. Então, quando você desenvolve a própria tecnologia em casa, por exemplo, a Vitia, você consegue botar a margem bruta aí de 80%. Mas, quando você não tem, você vai começar a precisar um pouco mais de crédito. E aí, por isso que o Plano Safra entra. E aí, a grande novidade, o Plano Safra, que ele aumentou, né? O maior da história, porque sempre vai ser, porque o Brasil está sempre crescendo. Então, todo Plano Safra vai acabar sendo maior. Ele ajuda muito essas empresas. Então, a gente tem que ver, porque como elas são novatas na Bolsa, elas ainda precisam se provar. Tanto a Boa Safra, né, que com essa questão aí de vender sementes de soja, ela consegue capturar muito bem os pequenos e médios produtores, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte. Os grandes produtores, eles não precisam comprar nessas empresas. Eles têm um canal direto já com as grandes do mundo, as grandes commodities. Uma Yara da Vida, uma Cargill, uma Bundy. Eles já têm um contato direto ali, já têm um Zap, só ligar e vai. Agora, pequeno e médio produtural não tem. Então, essas empresas têm esse foco melhor com essa galera. Então, quando você começa a ter um Plano Safra que vai impulsionar, isso pode trazer boa perspectiva. Depende agora de como elas vão se balançar na própria questão dos custos dela e da operação para realmente se provar, que agora é a hora. Pois é, você falou do Plano Safra, né, da parte de porteira para dentro ou porteira para fora. Da porteira para dentro, a reforma tributária, não sei se você quer comentar sobre esse ponto, mas é interessante essa questão de recursos, né, que o setor agro vai ganhar também com a reforma tributária porque vão ser isentadas, tem isenção de imposto de renda, desculpa, isenção de impostos. As empresas do setor agro com faturamento até 3,6 milhões de reais, se não me engano. O que você acha dessa específica isenção, dessa vantagem que o setor vai obter graças a essa reforma tributária? Olha, uma boa pergunta, eu tenho até aqui no meu caderninho anotado. Para vocês terem ideia, o Brasil é um manicômio tributário, né, então, assim, apesar de não ser a melhor reforma, é a reforma que a gente precisa. É que nem o pessoal fala que é o Batman, né. Não é a hora que a gente merece, a hora que a gente precisa, a reforma é a mesma coisa. É o manicômio tributário. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, das grandes empresas, o pessoal fala muito, não, porque o agro, ele só exporta, a gente não captura a produção aqui dentro do Brasil, não presta. Para vocês terem uma ideia, pessoal, por exemplo, a cadeia de algodão, que tanto o Brasil Agro quanto a SLC produzem, vale muito mais a pena exportar do que vender no mercado interno esses produtos. Por quê? Porque na venda no mercado interno, tinha, ainda tem, na verdade, que a reforma vai passar ainda, valerá 2027 a transação, tem incidência de pisco-fins. E fica muito alto o custo tributário para você vender no Brasil. E isso a indústria brasileira, ela começa a colapsar, porque você não vai acabar tendo uma matéria-prima, né, barata. Então, vale muito mais a pena você exportar do que você vender no mercado interno. Com uma reforma tributária dessa, você unificando os impostos e facilitando ainda o próprio lobby, porque, invadialmente, vai acabar tendo, para você reduzir essas alíquotas de pisco-fins. Então, para as grandes empresas produtoras, isso é bom para o povo brasileiro, porque com os impostos mais sensatos, e que a gente sabe calcular e sabe quanto paga, isso acaba tendo uma redução importante, isso também acaba tendo uma redução também para eles venderem aqui no país. E aí a indústria começa a voltar a respirar. Porque, imagina, é aquele clássico, né? O algodão a gente produz no Brasil, vende para a China, a China transforma lá e a gente compra de novo. Isso não faz sentido. E muito disso é por conta do antigo sistema tributário vigente. Então, ela realmente traz até um fôlego, traz até uma esperança. Claro, não é que vai zerar o imposto disso e tudo mais, até porque são volumes bilionários que o Brasil vende, mas a gente consegue já ter um norte para ver o quanto que a gente está pagando, para, assim, facilitar essa venda no próprio mercado interno. Vai ser bem interessante ver esse movimento aí no futuro. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de outro setor interessante, que é o setor de celulose, né? Como estão a Klabin, como está a Suzano? É um momento em que elas estão aumentando o preço de celulose a nível internacional, né? Repetidamente, tivemos aumentos da venda de celulose, o preço de venda lá fora. Qual é a sua visão sobre Klabin e Suzano nesse momento? Legal, legal. Então, a própria Klabin e Suzano, elas trabalham com a cadeia inteira. Elas produzem, elas têm a floresta, elas têm a celulose, elas produzem a celulose e elas produzem o papel. No caso da Suzano, o foco é somente fibra curta. Na Klabin, não. Ela consegue fazer tanto fibra curta quanto fibra longa, apesar dela não vender produtos oriundos de fibra curta. Ela só vende a celulose mesmo bruta. Agora, eu vou acabar esquecendo o nome do código delas da celulose, que é vendido lá fora. Mas a celulose é muito importante para quem vende celulose. Por exemplo, a Irani, ela produz celulose, mas ela não vende. Então, foi até engraçado no dia deles, eu estava conversando com o pessoal lá de dentro, ele falou, cara, você pode perguntar para uma empresa de celulose que eu não faço ideia, porque a gente não tem que saber. A gente está mais ligado ao produto. Então, é importante para essas empresas que vendem celulose, justamente esse aumento no preço. Porque, como eu falei para vocês, o dólar caindo não é interessante para empresas exportadoras. Com o dólar em queda, você aumentando também o preço da comodity, você acaba dando uma equilibrada nesse desgaste. E lembrando novamente que as empresas do setor, elas são empresas de capital intensivo. Ou seja, elas investem muito na expansão. Até que já apareceu algumas vezes, né? Falando um pouquinho mal de Clabin, porque investe muito, muito mesmo. E distribui dividendos também, quase não sobra dinheiro em casa. Assim, entre aspas, claro, pessoal. Então, realmente, quando você tem um capital muito intensivo, você tem que começar a capturar essas sinergias das suas próprias obras. A própria Clabin agora está finalizando o Puma 2, que é enorme. Quem for lá em Ortigueira, no Paraná, fala mesmo que é absurdo. O próprio produtor rural de lá, eles estão quase que desesperados, porque já está difícil achar terra para arrendar, para produzir soja, porque a Clabin está arrendando tudo para produzir celulose. Então, porque eles realmente precisam muito desse volume. E agora que eles vão começar a capturar essa sinergia de volume, justamente para poder colocar e aproveitar a própria celulose. A celulose é mais fácil de produzir. Então, com esse aumento agora, você consegue capturar esse preço de alta. A mesma coisa da Suzano, que está com um projeto lá no Mato Grosso do Sul, se não me engano, de papel tixo e de celulose de fibra curta. Então, vamos acompanhando, porque é aquilo que eu falei. É o momento do pontapé inicial. O jogo, essa nova fase vai começar agora. Começou lá em 2018, com o anúncio das obras. E agora sim que a gente vai capturar toda essa sinergia do mercado de investimentos. Alguns analistas falam que a Clabin já está no preço. Para mim, também já está no preço, de acordo com os meus relatórios e valuations. Suzano, eu ainda não fiz um valuation, então não consigo te falar se ela está no preço ou não. Mas esse movimento de alta de celulose é sim benéfico para a receita de ambas. Perfeito. Então, vamos daqui a pouquinho continuar falando de empresas do setor agro com o Gabriel Boente. Gabriel, fica conosco rápido intervalo. Gente, já voltamos. Nesse momento, 5 horas e 04 minutos. Bolsa acabou de fechar em queda. 0,81% aos 117.933 pontos. Mas nós voltamos já já com o Gabriel e com mais notícias do mercado. Então, não saia daí. Estamos de volta em dois minutinhos. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond Tesouro Direto Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você, sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas investam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade atreladas tanto à variação da inflação do país mas uma taxa real, a Selic ou a uma taxa prefixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, são exatamente 5 horas e 0,8 minutos e a Bolsa terminou o dia em queda de 0,80% aos 117.942 pontos. A pior ação do dia se confirma lojas Renner. Agora, está rolando ainda o aftermarket, gente, mas já temos uma certa definição do que ocorreu com a B3. Renner perdeu 6,32% via 4,25 Magalu, 4,09%. Então, dia de luta para Ibovespa, mas ainda mais luta para as ações do setor de varejo como um todo. Por outro lado, a melhor ação do dia foi a Azul. Subiu 2,90%, raiz em 1,43 e Grupo Pão de Açúcar 0,90%. O dólar subiu 0,39%, 4,88 reais. Vale caiu 1,34% no pior dia lá na China para a cotação do minério de ferro, pior dia em nove meses. Vale também... Petrobras também caiu, além da Vale, 0,24% para Petro, R$ 29,43. Dia também de queda no preço do petróleo. Vale que mudou... Petrobras, aliás, que mudou o rumo várias vezes no meio do pregão e terminou o dia em queda. Então, menos de R$ 30,00, mais uma vez, R$ 29,43. Lá fora, as bolsas também estavam no 0 a 0 e terminaram o dia também sem grande expressividade, Nasdaq alta de 0,18%, SP500, 0,26 e Dow Jones, 0,62%. Agora, vamos voltar a falar com o nosso convidado de hoje de agronegócio, Gabriel Boente, analista CNPI da Varos. Gabriel, falamos de grãos, falamos de serulose, vamos falar um pouquinho de setor suco alcooleiro, né? As usinas, especialmente aqui em São Paulo, passaram por muito mal bocado, muitos maus bocados nos últimos anos, né? Muitas chegaram a quebrar, outras muito próximas. Como está o setor nesse momento? Como está também uma das gigantes do setor, a Jales, nesse momento? E quais são as perspectivas para o setor sucro alcooleiro para os próximos meses e anos? Legal, legal. O problema das usinas é que elas dependem também de muito capital intensivo. É um setor bem complicado, muito por conta também da correlação com o petróleo. Quando a gente vai abastecer, a gente prefere a própria gasolina. Então, se aquela correlação gasolina e álcool não está valendo a pena para o etanol, as usinas sofrem diretamente, apesar de que as usinas conseguem produzir tanto o etanol quanto o açúcar na mesma instalação. Se ela tiver, obviamente, as adaptações. Então, apesar do açúcar segurar, o açúcar está numa tendência de alta bem interessante, o que manda mesmo é o petróleo, né? Essa correlação é muito grande. A própria Jales, inclusive, é um case que eu gosto bastante. Apesar dela ser uma small cap, ela está aí há muitos anos. E ela tem uma meta bem interessante. Esse foi um IPO bem legal de acompanhar. Porque eles fizeram o IPO e falaram justamente, a gente vai pegar o dinheiro do IPO para comprar uma nova usina e a gente quer produzir até um milhão, a gente quer processar um milhão de toneladas de cana a mais com IPO. Então, eles têm esse projeto. E semana passada, soltou um fato relevante bem interessante. Como eu falei para vocês, as perspectivas já estão saindo, né? Os próprios foro-casts aí das safras. E a Jales soltou um bem interessante. Eles compraram a usina, que foi a usina Santa Vitória, que fica em Santa Vitória ali, perto do Triângulo Mineiro, perto ali da fronteira com o sudoeste do Goiás, que, depois de São Paulo, é uma das maiores regiões produtoras de cana do Brasil. Mesmo que a Jales não esteja nessa região, né? A Jales fica em Goianésia. Mas eles entraram lá agora. E é bem interessante porque era uma usina que produzia 100% etanol. Eles não faziam açúcar. Então, no meio do mês passado, eles anunciaram um projeto de expansão para colocar uma produção de açúcar lá. Vão gastar cerca de 170 milhões de reais, que está projetado. E eles querem produzir um potencial de até 150 mil toneladas de processamento de cana. Isso aí vai mudar o mix para 50-50, mais ou menos, na média. E o próprio mix da Jales também vai ficar 50-50, etanol e açúcar. E aí, deu até uma pequena polêmica na própria Jales, por conta dos resultados. Eles soltaram resultados aí na semana passada. E, assim, realmente, ninguém está maluco. Eles não atrasaram. Realmente, é carnaval fora de época. Como a safra fechou, eles soltaram os resultados bem depois. E o pessoal reclamou bastante do red deles. Porque ele falou, não, porque o red está muito conservador. Já travaram açúcar. O açúcar não para de subir. Como é que funciona? Eu fui dar uma olhadinha e como é que funcionou esse red deles. Eles, basicamente, travaram aí umas 210 mil toneladas de açúcar. O que não é o total deles. É um montante bem relevante, mas não é o total. E 25% consegue até capturar a alta do açúcar. O resto está com o preço travado. Por que eles fizeram isso? Porque esse projeto de expansão de 170 milhões de reais, o dinheiro vai sair desse açúcar que eles travaram o preço. Então, assim, o seguro morreu de velho. Eles não vão fazer loucuras, ficar... Porque, de novo, é commodity, commodity oscila. E ninguém consegue controlar o Leviathan global, que é o mercado de commodities. Então, como eles estão com esse preço travado, é uma alocação de capital, pelo menos, inteligente. É que nem dar o exemplo da pessoa física. Ao invés de você colocar tudo em ações, você separa um pouquinho para colocar na renda fixa. E, às vezes, até na poupança, né? Quando a SELIC está muito alta assim, que a poupança volta a valer a pena, a liquidez diária. Então, você deixa o dinheiro no lugar mais seguro possível. E ninguém vai falar para você, ah, você é maluco, você tinha que pegar o... Você pode pegar mais em rentabilidade? Você pode. Mas é melhor deixar o dinheiro guardado, realmente ter essa segurança, porque, novamente, é um setor que é muito volátil. Então, foi isso que aconteceu. Agora, Gabriel, só vou te perguntar, para depois a gente procurar o código da celulose, porque tem muito no nosso público, tem uma boa parceria do nosso público, que está perguntando, especialmente nas redes sociais, sobre esse código. Enquanto você dá uma procurada, eu dou mais um giro do mercado aqui, porque é, de fato, uma informação que os nossos telespectadores querem saber bastante. Vamos dar uma olhada, enquanto o Gabriel procura aqui o código, como está o mercado nesse aftermarket. Se confirma, então, o mercado em queda, 0,80%. Gente, lembramos que o aftermarket vai até às 18 horas, então tem muito tempo. Mas o Ipovespa, então, começa a segunda-feira com uma tendência de queda. Mesmo se as previsões para a Selic, até o final do ano, são melhores do que na semana passada. As previsões do Boletim Focus, mesmo com sinais positivos, otimistas, sobre o PIB, mesmo assim, a semana começa negativa para o Ipovespa. Pior do dia, então. Lojas Remer, a segunda pior do dia, Magalu e a terceira via. Então, temos um resultado, como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Neológica, resultado muito negativo para as empresas do setor de varejo. Magalu perde 4,09%. Tivemos a Via, também, que teve uma perda expressiva, menos 4,25%. Lojas Renda, menos 6,32%. CVC também perdeu bastante, 2,92%. Mas, em geral, todas as empresas do setor de varejo acabaram sofrendo e muito na Bolsa. Hoje, por outro lado, Azul subiu 2,90%. A Raiz, em 1,43%. E o Grupo Pão de Açúcar, 0,90% de alta. O dólar também subiu hoje, 0,38%. Mas, de novo, são dados preliminares, porque agora já mudou, por exemplo, o dólar, 0,37%. Porque o aftermarket ainda está acontecendo. O dólar que está a R$4,88. Gabriel, não sei se você já conseguiu identificar o ticker. Qual que é o ticker, então, da cotação da celulose lá fora para os nossos telespectadores? Consegui. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu lembrava da curta, né? Que é o BHKP, é a celulose de fibra curta. E a celulose de fibra longa é a NBSK. Mas aí tem um complicadorzinho para você ver o preço de celulose. Geralmente, as empresas, elas pegam um lugar chamado FOEX, que é uma bolsa própria de commodities. E aí, principalmente da celulose, é uma plataforma paga, então é um pouquinho complicado de ver o preço, tá? E depende também do lugar onde você está comprando e vendendo a celulose. Os lugares mais comuns são a Bolsa da Europa, algumas bolsas da Europa, e China. Principalmente o Clabin e Irani, eles costumam vender mais na China também, mas eles acabam vendendo na Europa. Então, para quem tiver curiosidade, procurando no Google, ou tiver acesso à própria FOEX, o ticker é BHKP para fibra curta e NBSK para fibra longa, lembrando que a fibra curta tem de ser um pouco mais volátil que a longa, justamente porque a fibra curta é aquele papel do dia a dia, papel higiênico, guardanapo. Então, ela tende a ser um pouquinho, oscilando um pouquinho mais do que fibra longa. Já é mais papelão, papel cartão, enfim, caixa do leite, né? Então, ela tende a ser, como é mais valor agregado, que a gente puxa da fibra longa, então ela é menos volátil. Perfeito. E agora, vamos terminar falando de setor de biofertilizantes, né? Que também é um setor muito relevante, especialmente numa época em que o Brasil se encontrou em dificuldades, por causa da guerra da Ucrânia, em importar fertilizante. Lembrando que o Brasil importa 80%, mais de 80% da sua necessidade de fertilizante vem do exterior, né? Então, como é que está o setor de biofertilizantes aqui no Brasil e que empresas você está olhando e que empresa você também indicaria para o nosso público para ficar de olho no segmento de biofertilizantes? Legal. Na nossa bolsa, a única empresa que tem um carro-chefe de biofertilizantes é a Vitia. O código é VITT3, a Vitia 3. A Vitia é bem interessante porque ela trabalha em algumas frentes, não só biofertilizantes, mas biodefensivos. E os biodefensivos, eles são mais interessantes para a empresa porque eles têm uma margem melhor. Biofertilizante, o problema é que ele compete com os fertilizantes comuns, né? O que a gente chama de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E aí, aqueles clássicos que a gente importa lá, Rússia e Biolo-Rússia. Os biofertilizantes, não. A gente pega elementos secundários como boro e outros materiais, né? Que você consegue nutrir a planta. Mas o biofertilizante, ele funciona como um suplemento para a planta. É só para a gente parar para pensar o exemplo da academia. Quando você vai fazer academia, você tem a sua dieta normal e você suplementa com proteína, que é o clássico whey. Então, biofertilizante nada mais é como se fosse o whey protein das plantas, né? Então, quando a gente pensa, ah, vai substituir? Dificilmente substitui, assim como dificilmente você vai viver só tomando whey para malhar. Então, agora, o biofertilizante, não. Ele consegue complementar bem e até fazer frente, mas a nossa tecnologia, no mundo em todo, falando o mundo como um todo, ainda não consegue substituir. Mas ele potencializa aí os agrotóxicos, né? Como a gente chama, que a gente chama de defensivos agrícolas. Então, quando você combina um biodefensivo com um defensivo comum, existem já resultados que mostram que vale muito a pena. Mas aí tem um porém, uma pegadinha. Eu até estava comentando aqui mais cedo, né? Aqui em off. Essa é uma indústria que é como se fosse uma hamburgueria artesanal, uma empresa de biodefensivo. Você compete com grandes redes, né? De fast food. Você compete com quem faz sanduíche em casa e você compete com outras hamburguerias. O mesmo caso da Vitia. Ela compete com o pessoal que faz as mesmas empresas aí de capital fechado, já que ela é a única da bolsa. Compete com as grandes, como a Yara, a Mosaic, e também com quem faz em casa. Quem faz defensivo em casa é que nem tomar remédio em casa. Aquele chá curandeiro. É perigoso quando você não sabe fazer, porque você pode ter uma intoxicação. O mesmo caso, por exemplo, a Embrapa fez um estudo que eles concluíram que eles visitaram algumas plantações de soja no centro-oeste e concluíram que 100% das amostras estavam contaminadas até com patógenos humanos. Ou seja, a pessoa passou doença humana para a planta. Então, é bem complicado. Por isso que tem a segurança de você investir numa empresa e comprar de uma empresa aí que tem todo o projeto tecnológico. A fábrica fica até lá em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Então, justamente, eles têm todo esse processo, tem a equipe de PHD que vai desenvolvendo. Agora, é um mercado que acaba sendo um oceano vermelho. Então, você tem que lançar sempre novos produtos e sempre novas tecnologias. Eu até mencionei que a margem bruta é de 80% aí, mais ou menos, dos produtos biológicos da Vitia. E é algo que eles estão investindo muito mais. Se a gente pegar o resultado deles até, há uma transição para que antes eram fertilizantes foliares, que eles não são NPK, mas são outros tipos de fertilizantes. Eles estão migrando para a maior receita ser de biológicos, justamente por conta dessa margem altíssima. Eles conseguindo executar esse plano, realmente é algo que é um futuro bem próspero que a gente pode olhar para a Vitia. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer no setor de biofertilizantes, mas em geral, no setor de grãos, no setor de celulose, no setor sucro-acoleiro e com certeza vamos voltar a comentar como você. Aliás, a última pergunta que eu ia te fazer é sobre a São Martinhos também. São Martinho, aliás. O que você está achando da... Desculpa, da SLC, da SLC Agrícola, o que você está achando da SLC nesse momento? Outra empresa também focada na produção de soja, de algodão, de milho. Como está? Porque no último período a gente viu as ações da SLC subindo e caindo na bolsa de forma repentina, muita volatilidade na SLC, mesmo que é uma empresa com resultado muito expressivo, uma empresa que cresceu muito, uma empresa ainda a condução familiar. Qual é a sua análise sobre essa empresa em específico? Só para o nosso público ter uma ideia, se a gente pegar o andamento da SLC no último período, ela teve uma queda importante desde o começo do ano, estava em R$47,00 por ação, foi para R$34,00, agora está voltando e está em R$40,00 por ação. Mas ela teve volatilidade muito intensa, por exemplo, em 2021 passou de R$31,00 para mais de R$50,00, depois voltou para R$35,00, voltou para R$46,00. Por que tanta volatilidade em uma empresa com resultados tão sólidos? É apenas a questão da safra que modifica tanto o humor dos investidores? Basicamente, sim. A resposta é essa. A gente pode pensar o seguinte, o agronegócio é cíclico. A gente tem períodos de ciclos de alta, períodos de ciclo de baixa e esses ciclos duram safras, eles duram anos. Não é que nem, por exemplo, umas vendas no varejo que o ciclo é de poucos meses ou até dias, com questão de sazonalidade. Os ciclos do agronegócio são mais longos. Quem vive aí o produtor rural vive a vida inteira, não é o primeiro ciclo de baixa e nem vai ser o último. A gente estava num ciclo de alta muito bom mesmo, muito por conta da pandemia que disparou o consumo e disparou o dólar também. E, inclusive, acho que muita gente tem a sensação de que foi realmente muito overpriced, as pessoas se empolgaram muito com os resultados e agora a gente está voltando para um ciclo de baixa. Então, assim, quando você para para ler os resultados, eles meio que estão retornando à média. O problema da SLC foi a questão do algodão. Boa parte da receita da SLC, ela vem do algodão e o algodão foi uma das commodities que mais teve queda aí na sua Libra Cent, a medida. Ela teve uma queda muito grande e isso acabou realmente afetando os resultados da SLC também com o clima. A gente tem que lembrar que a SLC tem dois grandes polos de produção. Um no Mato Piba, que é ali em Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquela fronteira, e mais para baixo, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eles chamam isso de rédeo geográfico. Quando o clima em um é favorável e o outro não é, elas acabam se compensando. Nesses últimos anos, o clima lá no Mato Piba foi bem favorável, muito por conta do Laninha que estava vigorando, enquanto isso, aqui mais para o Sul foi complicadíssimo. O pessoal, a gente teve geada no Mato Grosso, isso nunca aconteceu na história, inclusive. O pessoal do Paraná sofreu bastante, a indústria cafeíra também, que é a Minas, São Paulo, sofreu bastante com o clima. E agora, com o El Niço, tende a se inverter. O clima mais aqui para baixo tende a ficar melhor e o clima lá para cima tende a ter a clássica seca do Nordeste que a gente ouve falar. É normal, são ciclos. E isso coincidiu com a própria commodity tendo a queda com ciclo normal. Então, a gente tem as cotações no Brasil que realmente teve um pânico nos produtores, foi realmente bem complicado e muitos, infelizmente, acabaram não se preparando para esse momento, apesar dos grandes se prepararem que eles vendem lá em Chicago. E a Bolsa de Chicago teve uma queda, mas não foi uma queda generalizada, um pânico. Então, isso, com a notícia do El Niço voltando, já derrubou, já derrubou bastante as ações. Por outro lado, a alta que teve foi que a SLC soltou o nave dela. Todo ano, aí, mais ou menos, na metade do ano, eles soltam a avaliação do portfólio de terras. E aqui, eu tenho anotadinho, o portfólio de fazendas dela, no ano passado, estava avaliado em 9,3 bilhões de reais. Para essa safra, ele ficou avaliado em 10,9 bilhões. Ou seja, o portfólio se valorizou em 1,6 bilhões de reais, o que é muita coisa. Apesar para quem analista de mercado não costuma usar o preço da terra no valuation, realmente é um bom valor porque terra é sempre bom. O Brasil é um megaprodutor, terra acaba se valorizando aí, ainda mais com o mundo, fome e tudo mais. realmente acaba se valorizando. É um bom negócio. Isso puxou bastante as ações novamente. E aí, de novo, com as notícias, ainda mais com o red dos últimos resultados, que não foram tão interessantes, a impressão que passa é que a mesa, a tesouraria da SLC deixou passar um pouquinho do ponto red, eles não travaram tanto os preços quanto deveriam, eles deixaram para fazer preço no final da safra, porque início do ano estavam caindo os grãos. Eles deixaram para o final para tentar fazer preço e os grãos continuaram caindo, então isso não foi tão interessante. Mas, como eu falei, a relação líquida ainda está bem interessante entre custos e receita. Então, apesar de uma pequena que ela dá receita, a margem deve vir interessante justamente por conta desse movimento. O produtor que está mais antenado sabe do que eu estou falando. perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e, de fato, como que vai ser essa safra até o final do ano e, com certeza, voltaremos a falar com o Gabriel Buente, analista CNPI da Avaros, para falar de mercado agro junto com o mercado financeiro. Gabriel, muito obrigado por sua participação, foi um prazer ter conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado para vocês, eu que agradeço o convite, sempre muito bom trocar essa ideia com o pessoal. Muito obrigado, Gabriel, até a próxima. E vamos voltar...